Tô bem, hein? Feche é que ela fica. Vai ficando tudo pronto para a partida do sétimo páreo. Todas colocadas, vamos ao pulo de partida. Tudo pronto. Atenção. Oi, dada a partida para o sétimo páreo. Atraso para cinco. Senhora Sonhadora Oliuma vai tomando a primeira colocação. Vai sacando o meio corpo de vantagem. Raul Suites em segundo. Glória Maior lá pelo Milo passou para terceiro. Sunshine Red em quarta. Em quinto, Janice. Em sexto, lá por fora, Frutada Senhora Sonhadora. Em sétimo, avançou. Tomou a sexta. Quinta, avança. Tenta a quarta. Depois vai Fifa Queen. Resoluteza. Em último, Candy Light. E assim elas vão terminando a reta oposta. Vão entrar pela variante Ponteu Oliuma. Mantenha o corpo de vantagem lá por fora. Raul Suites em segundo. Colado aos poucos, Senhora Sonhadora. Em terceiro, lá por fora, Glória Maior em quarto. Frutada em quinto. Janice colada a cerca interna em sexto. Sunshine Red em sétimo. Sendo atacada pela Resoluteza. Depois apanhando vai a Fifa Queen. Em último, Candy Light. Vão se aproximando da curva de chegada. Ponteu Oliuma, cabeça de vantagem. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. A Ponteu Oliuma. Raul Suites. Avança por fora e vem tentar a primeira colocação. Em frente às tribunas gerais. Raul Suites. Vai dominando. Vai sacando um corpo inteiro. Um de luz de vantagem. Sua companheira Frutada. Começa a boa atropelada pelo milo de raia. Vem tentar a segunda colocação. Na ponta, Raul Suites. Murchou as orelhas e tem três e quatro. Cá por fora, Frutada tenta descontar junto com Glória Maior na luta. Pela segunda colocação, um vareio da Raul Suites. Frutada luta com Glória Maior pela segunda. Aproxima-se do espelho. Cruzam a faixa final. Raul Suites. Frutada. Glória Maior. Fificuim. Olheu uma até as demais. Vamos aguardar o placar.